Música Faça-me um favor de se puder Você sabe, eu nem preciso dizer Acho que talvez não exista um porquê Mas é fato, ser coerente não vai te ajudar dessa vez E eu sei, pra você puxar o gatinho do esforço nenhum Mesmo assim Rirei, na minha cara topa sem reflexo nenhum Dessa vez Música 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 Ser coerente não vai resolver Música 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 Puxa o gatinho não vai te ajudar Música 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 Música